Perdoar Quando a gente não suporta mais nem se falar Quando falta aquele brilho no olhar É porque o amor deixou de ter sentido E a gente só tá junto por estar Insistir não vai adiantar O coração não ama por amar Se o amor quebrasse e desse para consertar Era só pedir desculpas, nada mais Era só fazer de conta que é mentira E fingir que tudo um dia vai mudar Se todo amor tivesse perdão Não haveriam tantas canções Se todo amor ficasse resolvido Não teriam tantos corações partidos Se todo amor tivesse perdão Não haveriam tantos corações O tédio venceria o conflito E não teriam novas paixões Só perdões Insistir não vai adiantar O coração não ama por amar Se o amor quebrasse e desse para consertar Era só pedir desculpas, nada mais Era só fazer de conta que é mentira E fingir que tudo um dia vai mudar E fingir que tudo um dia vai mudar Se todo amor tivesse perdão Não haveriam tantas canções Se todo amor tivesse perdões Se todo amor tivesse perdão Não haveriam tantos corações partidos Se todo amor tivesse perdão Não haveriam separações O tédio venceria o conflito O tédio venceria o conflito E não teriam novas paixões Só perdões O tédio venceria o conflito O tédio venceria o conflito E não teriam novas paixões Só perdões Só perdões